Fala pessoal, estou aqui com a Babs, no instante de JBL Quanto, e a gente vai fazer o que Babs? A gente vai dar uma volta aqui pra vocês, de como é que é a do evento, se está bom, como é que está as ativações. Lembrando que hoje é o primeiro dia, a gente vai estar aqui em todos os dias. A gente está indo para uma loja de pantufa, também vai me dar 10 de presente. Uma só, vamos lá. Meu Deus, o Bob Esponja é musculoso. Gente, esse Bob Esponja é igual eu, cara, olha aqui, igual a mim. Realidade, é o Nardweiser. Cami! Você! Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Olha o Max e o Lucas! Tchau! 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 Fala aí rapaziada, estou aqui na BGS, precisamente no stand da JBL, que com parceria com a PEN, estamos vendendo muitas coisas, muitos fones, muitas coisas legais, e agora a gente vai dar um giro aqui pelo evento, ver como que está, fazer coisas, brincar, zoar, e é isso aí. Tudo bem? Você quer falar comigo? Sim, eu queria atrapalhar o tema. Não, 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 isso faz parte, faz parte. Tem que mostrar as coisas? Cara, estou cobrando R$15,00. Muito certo, mano. Obrigada, claro que pode abraçar, mano. Aqui é tudo de graça, tudo de graça. Valeu, mano. É nóis, obrigada. Oi, mãe, tudo bem? Claro que pode. Muito obrigada. Obrigada, valeu. Pô, galera, é difícil ser famosa, vamos lá. É o seguinte, estou com uma fome do cão, tudo aqui é muito caro, então eu vou ver o preço do cup noodles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, só que é King, só que é King, só que é King. Mano, tira uma foto comigo, por favor. Caraca, que foda. É só eu vir aqui na fila? Vamos conversar com a Diva também. Qual o seu nome? Vitória. Vitória, é o meu segundo nome. Que legal. Qual é o seu favorito? De cheddar. De cheddar? Tá, vou pensar aqui no meu. Eu tenho um de carne, por favor. Nossa, que rápido. Já ficou pronto, gente. Vamos lá. Música É pra gente, sua fila? Não sabia, não, é errada. Música Olha lá a camiseta, você tem responsabilidade. E ali já estão separados, vai ter a Luma, o Kaká, o Jim, o Marvin e a Babs no time Pain Gaming, no time Tor Jogos. Fimou um pouco desbalanceado isso, tá? O Wiser, o Tatu, o Kahn, esse Kahn, esse... Eu não sei quem dividiu esses tílios, né? Música Olha lá, olha lá, olha lá, ele foi lançado do lado agora. Música Música É o Azeze! Olha que está no Azeze! Música Música Então foi isso galera, mais um ano de BGS junto com o JBL Quantum. Espero vocês ano que vem e espero também que vocês tenham gostado de acompanhar junto com a gente aqui esse momento incrível. E até ano que vem, valeu, valeu JBL! Música 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 Legenda Adriana Zanotto